Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente continua a série de vídeos do canal sobre onde comer nos parques de Orlando e hoje como vocês já devem estar imaginando, não só imaginando porque vocês já viram no título do vídeo é a vez do Animal Kingdom, então vim aqui caracterizada com o meu chapéu do Mickey pra dar todas as dicas de onde comer nesse parque pra vocês. Caso você seja novo aqui no canal, já tem vídeo por aqui falando de todas as atrações e personagens desse parque então não perca, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra vocês e também não deixe de conferir os outros vídeos que eu já botei aqui pra vocês falando sobre os restaurantes dos parques. Daí você também aproveita se você chegou aqui no canal agora pra já ir se inscrevendo, né? Deixa o seu joinha aqui pra mim se você gostar desse tipo de vídeo com dicas de viagens lá pro Orlando assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos dessa série aqui no canal e se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. Assim como nos vídeos anteriores, só pra relembrar pra vocês toda vez que eu falar de algum dos restaurantes vai aparecer aqui embaixo o nome dele pra vocês e ele vai vir sempre acompanhado de símbolos de cifrão um cifrão significa que o restaurante tem uma média de preço de 0 a 15 dólares dois cifrões significa que você deve gastar de 15 a 35 dólares por ali e três cifrões significa que você deve gastar acima de 35 dólares em uma refeição por ali aí também só pra relembrar eu vou falar dos restaurantes de acordo com as áreas em que eles estão localizados lá no parque e pra relembrar vai aparecer o mapinha do Animal Kingdom aqui do lado pra vocês e à medida que eu for falando de cada uma das áreas também vai passar o nome dela escrito aqui embaixo pra vocês com a cor na qual ela é representada no mapa do parque começando então pela área Oasis que é a área de entrada do parque ali existe um restaurante Table Service que na verdade na verdade não é dentro do parque o restaurante é localizado do lado de fora né a entrada principal é do lado de fora mas também existe uma entrada secundária na qual você acessa ele por dentro do parque que é o restaurante Rainforest Café esse restaurante é ambientado como se fosse dentro de uma floresta tropical e muito bem ambientado por sinal e tem tudo a ver com a temática do Animal Kingdom né esse restaurante na verdade é uma rede de restaurantes lá nos Estados Unidos e lá em Orlando existem duas unidades uma que é essa lá do Animal Kingdom e a outra localizada lá em Disney Springs esse restaurante oferece comida tipicamente americana como hambúrgueres, frutos do mar e costelas porém com um toque tropical e ele funciona pra café da manhã, almoço e jantar lembrando gente que como esse restaurante na verdade fica do lado de fora do parque você não precisa ter um ingresso do parque pra ir nele tá diferentemente de todos os outros restaurantes que vão ser abordados aqui nesse vídeo a próxima área do parque que é a Discovery Island conta com três restaurantes quick service o primeiro dele é o Pizza Safari que como não me sugere na verdade é uma pizzaria mas ela também serve outros tipos de comida como massas, saladas e sobremesas o restaurante é dividido em cinco ambientes onde você pode se sentar e cada um deles tem a temática de um animal diferente e ele funciona pra almoço e jantar o segundo quick service dessa área é o Creature Comforts que na verdade é um Starbucks como eu já falei pra vocês, todo parque da Disney tem o seu Starbucks e lá no Animal Kingdom é o Creature Comforts ele possui uma temática mais africana, uma decoração africana porém ali você vai encontrar os itens de cardápio que você encontra normalmente em qualquer Starbucks do mundo como cafés, chás, frappuccinos e itens de padaria ele funciona durante todo o horário de funcionamento do parque ou seja, pra café da manhã, almoço e jantar o último quick service da área é o Flame Tree BBQ que é um restaurante assim bem aberto com a temática do ciclo da vida e ele serve itens característicos de churrasco americano como costela, frango grelhado e carne defumada ele também serve algumas saladas e feijão grelhado e funciona pra almoço e jantar o table service dessa área é o Tiffin's Restaurant esse restaurante é inspirado na temática de exploração e aventura mas o ponto chave dele é realmente o cardápio exótico pra quem gosta de combinações assim bem inusitadas ele funciona pra almoço e jantar e serve uns pratos assim lindos de se ver mas que certamente não agradam a todos os paladares tem que ser um paladar assim mais requintado e aberto a sabores bem diferentes porque o intuito do restaurante é esse mesmo sabores exóticos e finos além dos restaurantes, essa área também conta com um lounge que é anexo ao Tiffin's o nome dele é Nomad Lounge e por ser anexo ao restaurante ele segue a mesma temática e o mesmo horário de funcionamento dele ele serve alguns pratos menores e snacks do restaurante mas o intuito ali realmente são os drinks que também são de combinações exóticas e bem diferentes pra complementar, essa área também conta com vários restaurantes de snacks é porque é realmente uma área central e grande do parque que todo mundo visita e passa muito por ali o primeiro deles é o Waits com Café que na verdade é um quiosque e ele serve alguns pratos parecidos com o nosso escondidinho aqui só que em vez de ser aquela massa de aipim é o macarrão com queijo e ele abre pra almoço e fica aberto até o fim da tarde outro quiosque que tem por ali é o The Smiling Crocodile só que esse quiosque é especializado em sanduíches por algum motivo não tem o horário de funcionamento dele lá no site da Disney então eu entendo que a abertura dele é sazonal e depende muito da lotação do parque se o parque estiver muito lotado eles devem botar esse quiosque pra funcionar pra dar mais vazão aos visitantes mais um quiosque que tem por ali é o Isle of Lava ele funciona desde a abertura do parque até o fim da tarde e a especialidade ali na verdade são os cafés um quiosque mais de bebidas mas ele também serve alguns itens de padaria pra acompanhar o último quiosque dessa área é o Terra Treats que na verdade é um quiosque pra quem quer petiscos pra acompanhar uma cervejinha então ele serve coisas como asinhas de frango chips e homus com legumes pra quem quer um tiragosto assim mais saudável além das cervejas e dos tiragostos ele também tem cidras e refrigerantes também não tem o horário de funcionamento dele especificado lá no site da Disney partindo agora pra área de Pandora The World of Avatar essa área tem um restaurante quick service chamado Satouli Canteen ele é ambientado como uma cabana lá do mundo de Avatar e serve pratos mais saudáveis da culinária americana inclusive com várias opções vegetarianas porém sempre num estilo bem diferentão como se fosse lá do mundo de Avatar mesmo e ele funciona pra almoço e jantar essa área também conta com um quiosque de bebidas que é chamado Pongo Pongo que significa tipo festa, festa em nave e aí esse quiosque conta com vários drinks tanto alcoólicos como não alcoólicos e todos tem uma cara assim bem diferentona também ele inclusive tem até bebidas com bioluminescência que brilham no escuro e aí também ele serve algumas comidinhas pro pessoal apreciar principalmente no café da manhã se você quiser tomar café da manhã lá em Pandora mas ele também funciona pra almoço e jantar partindo agora pra área África nessa área existe uma grande praça de alimentação chamada Harambe Market e daí essa área tem várias mesas no centro com alguns quiosques em volta que são na verdade quatro restaurantes quick serve como se fosse assim e cada um deles serve algum item diferente o Kitamura Grill vende espetinhos de frango o Famous Sausage vende linguiça suína o Chef Muangas serve costelas apimentadas e o Wanjohi Refreshments serve as bebidas todos eles abrem no horário do almoço e funcionam até o fim da tarde aí essa área também conta com o Kusafiri Coffee Shop and Bakery que é um quiosquezinho que vende basicamente itens de padaria e sanduíches ele abre junto com o parque e funciona até o final da tarde aí ali no Harambe Market também tem um restaurante Table Service que é dessa área que é o famoso Tusker House Restaurant e ele é famoso porque ele oferece refeições com personagens o anfitrião ali da refeição é o Donald e além dele você vai encontrar alguns dos amigos para a sua refeição você vai poder tirar foto com eles à vontade e a comida servida ali no café da manhã é uma comida tipicamente americana já no almoço e no jantar tem comidas tanto americanas quanto africanas e tudo é servido no estilo de buffet então você paga um preço único e se serve da forma como você achar melhor aí na parte de snacks essa área conta com o Harambe Fruit Market que é um quiosque que serve basicamente snacks saudáveis como frutas mas também tem alguns itens famosos como os pretzels do Mickey ele abre junto com o parque e fecha no fim da tarde também ali no Harambe Market tem uma janelinha que é chamada Tamu Tamu Refreshments que serve algumas sobremesas com sorvetes esse restaurante de snacks abre no horário do almoço e fecha no fim da tarde também para finalizar ali a área da África e as coisas que tem lá no Harambe Market ali existe um bar também chamado Dawa Bar é um barzinho assim com decoração de bambu e ele serve vinhos e cervejas africanos ele abre também no horário do almoço mas vai até o horário de fechamento do parque agora partindo para a área da Ásia ali existe o Yak & Yeti que ele tem na verdade três versões uma Quick Service uma Table Service e uma de Snacks a primeira delas que é a de Quick Service é o Yak & Yeti Local Food Cafés que é um restaurante aberto que vende itens bem característicos da culinária asiática como tigelas de carne bovina com molho teriyaki rolinhos primavera e arroz frito ele funciona para café da manhã almoço e jantar aí a próxima opção que é a Table Service é o Yak & Yeti Restaurant ele é um restaurante ambientado com uma decoração do Nepal que tem um cardápio à la carte com pratos de vários países lá da Ásia ele funciona para almoço e jantar aí a última opção que é a opção de Snacks é o Yak & Yeti Quality Beverages que é na verdade um lounge aberto que serve raspadinhas cervejas choppies e outras bebidas alcoólicas ele também tem algumas opções de petiscos disponíveis para acompanhar as bebidas e ele abre no horário do almoço e funciona até o fim da tarde aí além dos três Yak & Yeti essa área ainda conta com mais alguns restaurantes de Snacks o primeiro deles é o Caravan Road que é um quiosque que vende lanches e alguns pratos sazonais então o cardápio não é bem completo lá no site porque ele vai mudando mas a maioria dos pratos são vegetarianos e também não tem o horário de funcionamento dele especificado no site da Disney outro quiosque que tem por ali é o Arung Outpost que é especializado em bebidas principalmente margaritas mas que também serve alguns petiscos ele abre mais ou menos no horário do almoço e funciona até o fim da tarde mais um quiosque de bebidas é o Drink La La que é especializado dessa vez em limonadas e raspadinhas daí ele também tem alguns petiscos à base de castanhas para acompanhar também abre no horário do almoço mas dessa vez funciona até o horário de fechamento do parque para sobremesas você vai encontrar o Anandapur Ice Cream Truck que na verdade é um caminhãozinho tipo um food truck que vende sorvetes e floats ele abre também mais ou menos no horário do almoço funciona até o fechamento do parque e por último você também vai encontrar ali na área da Ásia o Thirsty River Bar and Track Snacks que é um bar ao ar livre que serve várias bebidas e cervejas especiais além de uma seleção de bebidas frozen refrescantes ele também serve alguns lanches rápidos como homos com legumes e pão árabe pipocas e alguns doces esse aí fica aberto durante todo o horário de funcionamento do parque agora a gente vai para a última área desse parque que é a Dinoland USA ela conta com apenas um restaurante quick service que é o Restaurante Os Sauros que é um restaurante ambientado como se fosse o dormitório de uma escola de paleontologia e ali você vai encontrar alguns itens como hambúrgueres tanto de carne e angus como de feijão preto e também nuggets e pratos com camarões e acompanhamentos ele funciona para almoço e jantar aí para completar essa área também conta com três restaurantes de snacks o primeiro deles é o Dino Bites que na verdade é mais um quiosque que vende sobremesas à base de sorvetes ele também abre no horário do almoço e funciona até o final da tarde o próximo dos quiosques de snacks é o Trilobites e ele vende um petisco característico lá do parque que é feito de chips com frango ao molho búfalo e também serve alguns milkshakes além de bebidas alcoólicas ele abre também no horário do almoço e funciona até o fim da tarde e por último, o último restaurante de snacks do Animal Kingdom é o Dino Diner que na verdade é um trailer que vende pão com linguiça e algumas sobremesas como churros e cupcakes ele também abre no horário do almoço e funciona até o fim da tarde pessoal, então esses foram os restaurantes todas as opções de onde você comer lá no Animal Kingdom lembrando, como eu sempre falo aqui para vocês que essas são as opções que estão listadas no mapa do parque você sempre vai encontrar algumas outras opções como carrinhos de pipoca carrinhos de sorvete que ficam espalhados aí ao redor do parque mas essas são as opções oficiais com as quais você pode contar para montar o seu roteiro mais uma vez muito obrigada por assistirem esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado se tiverem ficado com alguma dúvida sobre algum restaurante pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês e até a próxima Tchau 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 Tchau